Se bem do gueto falou que a Samara Panamera visita casas obscuras, tá aí bom? E aí daqui é o Fio Panda, vive na Angola Record, subscreva no canal e deixe o like. Tela, vem daí Samara Panamera, tá a tirar quanto na prova do professor se bem do gueto? Primeiro ou não? Isso tá pra falar de school e não estamos a falar de música em trots. No ponto geral, a música, a personalidade. Eu dou zero a Samara. Também? Eu dou zero a Samara pra se meter em casas obscuras, sabe? E há tatuagens. E babado é esse? Tatuagens, bundas aumentadas, o símbolo do demônio. Sabes, não é? É sério. Mas espera, eu soube do gueto, estás a afirmar que a Samara visita casas obscuras, pelas tatuagens, ou tens a certeza do que estás a dizer? Quando alguém... Você tá bonita, garim, desculpa-me lá, estás bonita. Obrigada. Quando alguém jarda, é porque eu quero alguém que lá por cima. Ela se transformou, o corpo dela, a Samara não era assim. E tem muitas culturistas, mas a Samara não era assim. Ela já é bonita, é bonita de natureza. Foi aumentar o bumbum, foi enderetar, não sei lá o que é. E vê o que tá acontecendo com ela. É as casas obscuras, onde elas vão. Eles incentivam, ela tem que fazer isso, pra ir a dar o cota que tem a futa a futa. Tem que ir aí, tem que aumentar esse lado, pra ir encontrar o empresário X. E são enganadas, sabes? Então eu tô zero. Eu tô zero. Tô zero na Samara. Fazer música. Sim, senhora. Tiro o chapéu. Mas através de eu não fazesse esse cenário aí, entrar em casas escuras, tô zero. Zero. Não merece. Próxima imagem. Olá pessoal, daqui quem fala aqui, eu ouço o Boi, Afri, sou Ismael. Só pra dizer que estou ligado com Angola Record. Sigam a minha música. Indiculada, vida dura. Já está no YouTube. O link está na descrição. Baixem, partilhem, comentem. Pumera, pumera, todos os dias, eu sei que vou conseguir. E de bom e se meus filhos tenham calma esperança, que uma coisa me der, o fome não vão...